Música Representantes de 27 municípios goianos participaram da reunião no Ministério dos Direitos Humanos em Brasília. São cidades que nunca foram contempladas com o kit Conselho Tutelar. As dificuldades são muitas, mas a maior demanda é o veículo próprio. Os conselheiros usam carros emprestados para atender as ocorrências, o que dificulta o serviço. A maior denúncia que a gente tem lá é de criança com a negligência dos pais. Os pais são muito negligentes em questão de escola, em questão de deixar as crianças sozinhas. Então, assim, a gente precisa muito do apoio de um transporte, porque, às vezes, não tendo transporte, a gente fica, a prefeitura cede, mas se fosse o nosso próprio, seria bem melhor o atendimento. Toda vez que é acionado, pode saber que é uma denúncia urgente. E aí a gente tem que pedir veículo, cautelar, abastecer. Quando chega lá, provavelmente já saiu daquele momento de fragante. A reunião no auditório do Ministério dos Direitos Humanos foi proposta pelo deputado Carlos Antônio, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa de Goiás. A comitiva foi recebida pelo secretário executivo do Ministério, Engels Luiz. O secretário explicou que, por causa do período eleitoral, não é possível, perante a lei, fazer a entrega dos kits até novembro desse ano. Mas ele recebeu e assinou os 27 ofícios entregues pelos municípios. O kit Conselho Tutelar é composto por um veículo, cinco computadores, uma geladeira e um ventilador de teto. O valor é de 110 mil reais. Para contemplar os 27 municípios goianos, o valor total seria de 3 milhões de reais. Não é considerado exorbitante para o Ministério dos Direitos Humanos. O secretário executivo daqui, do Ministério, se comprometeu a entregar os kits, mas só após as eleições. Eu recebi o ofício de cada município desse. A partir daí é aberto um processo, que eu já pedi prioridade no encaminhamento. E a partir daí vai ser operacionalizada a entrega do kit para aquele município que foi recebido o ofício. Tanto o deputado Carlos Antônio, quanto os conselheiros e prefeitos saíram confiantes da reunião. É uma luta. A gente sabe da dificuldade dos conselheiros do nosso município. O que a gente pode ajudar a prefeitura, a gente ajuda. Sei que é muito difícil, tem muitas dificuldades, mas estou saindo aqui contente, satisfeito. Eu creio que vai dar certo. O Guaraíta está de parabéns e nós estamos acreditando que vamos receber esse kit, que vai ser de grande benefício para nós prestar um melhor trabalho para a criança e adolescente do Guaraíta. Houve um comprometimento do Ministério dos Direitos Humanos em levar para o estado de Goiás mais kits equipados do Conselho Tutelar. Os municípios que estiveram presentes, houve um comprometimento de que eles estarão recebendo. A gente fica muito feliz com o nosso agradecimento ao deputado federal Javai Arantes, que foi quem intermediou essa situação, quem ajeitou essa situação, inclusive com a colocação de uma emenda individual dele para que realmente o que era um sonho possa se tornar a realidade, que são os kits para 27 municípios do estado de Goiás. Obrigado. Obrigado.